Olá! Que bom podermos começar mais um dia separando um tempinho para meditarmos na Palavra de Deus. Obrigado a você por ter reservado esse tempinho para a gente poder ouvir mais uma vez o Senhor nos falar. Esse livro fechado é como outro livro qualquer, mas ele aberto é a boca de Deus nos falando. Por isso, vamos meditar um pouquinho no que o Senhor tem para nós hoje. Às vezes, você sabe, nós precisamos arriscar, acertar e reconhecer que nós não sabemos de todas as coisas. Afinal, nem tudo está no nosso controle. Não é verdade? Existem até algumas frases populares que nos forçam a ter o nosso dia a dia sob controle. Frases como, por exemplo, matar um leão a cada dia. Não deixa a peteca cair. Só você corre em busca dos seus sonhos. Mas é que o leão não morre naquele dia. E se a peteca cair? Ou melhor, e se alguém corre pelos seus sonhos? Nem sempre é bom nós termos tudo ao nosso controle. Eu queria que você visse o texto que nós separamos para hoje e refletirmos um pouquinho a respeito disso. Está em Êxodo, no capítulo 40. E eu queria ler com vocês o versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Nesse contexto, Moisés e o povo hebreu haviam terminado toda a sua obra de construção do santuário. Está lembrado que Deus mandou que eles fizessem um santuário no deserto? Eles deram o seu melhor. Fizeram aquilo que estava ao seu alcance. Construíram, pintaram, bordaram, fizeram esculturas, tudo de acordo com aquilo que Deus havia mandado. Mas agora, pairava um suspense no ar. Será que Deus aceitaria o santuário? Será que Ele se faria presente na obra que eles haviam concluído? Era algo que não estava mais no controle deles. Agora estava somente nas mãos do Senhor. A parte que lhes cabia, eles haviam feito. Mas e agora? Essa presença de Deus no santuário dependia apenas do Senhor. Você sabe que chegam momentos em nossas vidas que nós teremos feito tudo o que estiver ao nosso alcance. o possível para todos nós. Dali para frente, não temos mais o controle da situação. Você já passou por um momento assim? Pois é. Tem dias que Deus não vai deixar de deixar a peteca cair. Tem dias que Ele vai matar o leão para você. Outros dias, Ele vai ajudar você nos seus sonhos. Então, nós temos que fazer o nosso melhor. E confiar em Deus, assim como o povo hebreu confiou. Assim como eles fizeram sua parte e aguardaram do Senhor a solução. Deus vai se fazer presente também na sua vida. E assim como o texto de hoje mostra que Deus veio e manifestou sua presença no santuário, Ele vai hoje manifestar a presença na sua vida e te ajudar diante dos desafios que estão aí para todos nós enfrentarmos. Vamos orar por esse dia, buscando sabedoria de Deus? Pai querido, há muitas coisas que nós podemos fazer. Outras coisas não dependem de nós. nos ajude hoje a termos confiança e a colocar tudo nas Tuas mãos e saber que na hora certa as coisas acontecerão. Dá-nos paciência e confiança para esse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.